O calorão observado nas grandes cidades mundo afora pode não ser mesmo só impressão. As zonas urbanas viveram uma multiplicação das ondas de calor nos últimos 40 anos. É o que aponta um estudo publicado nesta sexta-feira pelo jornal britânico Environmental Research Letters. Entre 1973 e 2012, 48% das 217 aglomerações de mais de 250 mil habitantes estudadas passaram por um aumento dos dias muito quentes. E dois terços delas de noites de muito calor. Os anos de 2009, 2010, 2011 e 2012 estão entre os cinco em que foram registrados o maior número de ondas de calor. O trabalho mostra também uma queda dos dias seguidos de frio nas zonas urbanas. Os pesquisadores utilizaram observações meteorológicas do NCDC, Centro de Dados sobre o Clima dos Estados Unidos. No ano passado, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU informou ser muito provável que as ondas de calor se tornem comuns e durem mais tempo no futuro.